A empresa Fênix, lubrificantes, aconteceu um gravíssimo acidente que levou de imediato a óbito um trabalhador e mais cinco trabalhadores que estão em estado grave, internado inclusive. Na manhã do dia 5, o sindicato com a diretoria, junto com todos os trabalhadores, fizeram um ato de protesto aqui na frente da empresa. Haja visto que os trabalhadores sem condições de trabalho, muitos abatidos psicologicamente, inclusive com medo de retornar ao trabalho pela insegurança, de não saber o que aconteceu, o que levou a esse grave acidente, ficaram aqui todo o dia em protesto, em solidariedade. Esse acidente e esse companheiro que veio a falecer é um companheiro que vai se juntar aos milhares de trabalhadores que são mortos pelas empresas no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui com o André, um companheiro do sindicato que vem já detectando vários problemas de insegurança ou o problema de insegurança dentro dessa empresa. Um companheiro que discute com a empresa, tem várias pautas protocoladas no sentido de favorecer aos trabalhadores condições melhores de trabalho. Como é que você viu esse acidente, André? Porque parece que o sindicato, inclusive, já vinha com várias denúncias de trabalhadores nessa questão de insegurança no trabalho. Como é que foi esse processo antes e que acabou culminando agora nesse grave acidente? É, Waldir, como você bem disse, é uma empresa lubrificante, o sindicato vem há tempos já, nós protocolamos na nossa pauta de campanha salarial pedindo que fosse melhorada a questão ocupacional dos trabalhadores aí dentro. Muita precarização, o sindicato recebe denúncias diariamente dessa empresa, não só disso, como pressão por produção e essa pressão acabou ocasionando esse acidente. Mas vale a pena ressaltar que esse ano foi um ano que nós já estávamos numa batalha com ela perante o Ministério do Trabalho, que é uma empresa que demite cipeiros, é uma empresa que não respeita a CIPA e não respeita a organização dos trabalhadores. Ou seja, nós protocolamos a pauta aí no final de setembro e até agora ela não respondeu o sindicato. Acabou ocasionando que se tivesse atendido as reivindicações do sindicato, teria solucionado a questão ocupacional e não teria acidentes graves como esse. E essa empresa, inclusive, já houveram outros acidentes, inclusive deixou companheiros com sequela. Quando foi esse acidente? Você tem informações? Então, vale a pena lembrar que esse é o terceiro acidente que ocorre nessa empresa, com explosão. O outro foi em 2006, o mais recente. Tem um trabalhador que já entrou com processo, porque a empresa até agora não pagou nada para ele, nem uma questão de indenização e ocorreu outro acidente em meados de 1999. Todos esses acidentes foram explosões a qual os trabalhadores estavam expostos aí à questão de risco de vida por a empresa não garantir a integridade física dos trabalhadores. E o que a gente viu que o setor no qual aconteceu o acidente hoje está lacrado pela Delegacia Regional do Trabalho. O sindicato já protocolou no Ministério Público pedindo urgência em uma fiscalização e vamos exigir que seja feito um laudo e que alguém possa garantir que os trabalhadores voltam ao seu local de trabalho, inclusive preservando a sua vida. Então, nós precisamos dessa garantia. O sindicato está aqui presente, junto com os trabalhadores. Na segunda-feira vamos estar novamente e queremos saber qual é a posição oficial da empresa e saber, inclusive, a origem desse acidente. Não dá para apenas focar hoje no problema do acidente, mas nós temos que saber a origem, de onde ocasionou esse acidente, porque se a gente não detectar isso, pode acontecer novas explosões e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Ou melhor, sabemos, pode levar mais companheiros a óbitos. A informação de imediato é que os trabalhadores que estão hospitalizados estão em estado grave, que vivem com pouca chance de vida. Esperamos que esse quadro possa se mudar, mas até o momento é esse o quadro aqui desse grave acidente na Fênix Lubrificante, na cidade de Paulina.